Obrigado pelo convite e deixa eu começar primeiro apresentando aqui os meus slides. Um momento. Agora sim. Todos estão vendo os slides? Estou vendo sim, tá ok. Ótimo. Pronto, então, muito do que eu vou falar aqui já foi dito pelo Alessandro, algumas coisas, porque na realidade essa apresentação, ela é nada mais do que uma apresentação histórica. Eu vou fazer uma exposição da concetografia e por concetografia eu quero dizer a teoria formal que Frege formulou na Grundgesetz, e não a teoria do Brieger Schrift, que foi escrita 14 anos antes. Então, eu quero focar na teoria do Grundgesetz, que eu vou chamar de concetografia, simplesmente. E o que eu quero fazer é estudar um pouco da teoria de tipos que Frege formula neste sistema formal. E nós todos sabemos que a teoria de tipos, oficialmente, ela começa com Russell, não é? E essa é a história oficial. Mas eu acho que mesmo antes disso, antes de Russell formular a teoria de tipos em resposta ao paradoxo de Russell, Frege já tinha uma teoria de tipos. Embora que a teoria é um pouco mal formulada e seja, e deixe um pouco a desejar em alguns aspectos. Mas, então é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero explorar essa teoria e mostrar alguns ângulos em que essa teoria de Frege antecipa desenvolvimentos na teoria de tipos. Então, essa apresentação vai ter três partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre juízes e proposições. Na segunda parte, eu vou falar sobre funções e percursos de valores. E na terceira, eu vou falar sobre identidade e números. E nessa parte, vai ter um pouco de interseção com a apresentação do Alessandro. Então, o que é uma teoria de tipos, primeiramente? Bom, a teoria de tipos nada mais é do que uma classe de teorias formais, onde cada termo ou nome tem um tipo. Você atribui um tipo para cada nome. E as operações do sistema formal, elas são restritas a termos de um tipo. Então, por exemplo, aplicação de funções. Você não pode aplicar uma função a qualquer termo. Você tem que saber se este termo tem o tipo exato. E essa ideia, claramente, tem origem com o Russell explicitamente. Desde 1903, onde ele começou a trabalhar na teoria de tipos, até mais ou menos 1908, quando ele estabeleceu a teoria de tipos ramificada dele. Então, antes de começar a falar sobre a teoria de tipos, eu acho que é importante distinguir entre juízos e proposições. Eu acho que é uma distinção que não é muito clara na lógica moderna nossa. Primeiramente, o que eu entendo por juízo são as coisas que as regras de inferência, elas operam sobre. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma regra de inferência da educação natural, eu tenho, por exemplo, a introdução da conjunção. Então, eu tenho, por exemplo, A, eu tenho B, aí nós temos a barra que mostra a inferência, e temos A, conjunção B. Então, essa regra, ela não está sendo operada sobre proposições, ela está sendo operada sobre juízes. São afirmações de proposições. E proposições são as coisas em que os conectivos lógicos, eles operam sobre. Então, nós temos, por exemplo, a conjunção, a implicação, essas coisas, essas operações, elas operam sobre proposições. E aqui embaixo tem um esquemazinho que mostra a diferença entre juízes e proposições. Então, o juízo A é verdadeiro, é uma coisa que se afirma, enquanto que é uma proposição, é uma coisa que pode ser negada, que pode ser uma implicação, pode ser uma conjunção, pode ser uma disjunção. Mas juízos são coisas que nós afirmamos. E antes do trabalho de Frege e de Bolzano, na realidade também, a forma tradicional do juízo, ela era a forma de sujeito predicado, a cópula sujeito S, E, P, predicado P. E essa era a forma do juízo que era oficialmente aceita, pelo menos antes do trabalho de Bolzano e Frege. E depois de Bolzano e Frege, a forma moderna de juízo virou A é verdadeiro. Mas normalmente, quando nós trabalhamos com dedicação natural ou cálculos sequentes, nós omitimos o é verdadeiro e simplesmente falamos A. E isso vem de Russell, com o trabalho dele, que na realidade perdemos um pouco da precisão de Frege, do Grundgesetz. Mas então é isso, essa diferença entre juízos e proposições. E na teoria de tipos, nós estamos, nós concentramos num tipo de juízo que é o seguinte, A, colon, sigma, ou termo, colon, tipo. Esse é o tipo de juízo que nós trabalhamos na teoria de tipos. Então não trabalhamos com A é verdadeiro, trabalhamos com termo, colon, tipo. Isso quer dizer que o termo tem o tipo, que é o tipo que está dizendo o juízo. E assim como na lógica moderna, esse juízo, ele pode ser afirmado como um juízo categórico. E o que eu quero dizer, categórico é um juízo. Quando você afirma esse juízo, você não está considerando nenhuma hipótese. E normalmente, quando fazemos isso, nós usamos o turnstilezinho de Frege, que vem com o Frege, na realidade, é uma anotação que vem do Frege. E caso contrário, se um juízo não é categórico, nós dizemos que ele é hipotético. E um juízo hipotético é aquele que tem hipóteses. E em teoria de tipos, isso quer dizer que quando você mostra que um termo tem algum tipo, você está assumindo algumas hipóteses. E essas hipóteses são também dadas em formas de juízo, onde consideramos um termo e um tipo. E dado essa divisão entre juízos categóricos e hipotéticos na teoria de tipos, nós consideramos que um termo é fechado, se ele é afirmado em um juízo categórico, porque ele não depende de nenhuma variável nas hipóteses. Caso contrário, nós dizemos que ele é aberto, é um termo aberto. Então, nessa apresentação, eu vou concentrar, eu vou me concentrar na linguagem do lambda cálculo, que vem um pouco de fregues, na realidade, a anotação, não só a anotação, mas a ideia geral. E é uma linguagem que ela usa apenas variáveis, aplicação e abstração, abstração de funções. E para dar uma ideia da teoria que eu vou usar, que eu vou assumir aqui na minha apresentação, eu trouxe aqui algumas regras da teoria simples de tipos. E se você acha essas, se você não está muito familiarizado com essas regras, você pode simplesmente esquecer o colom e os termos, e na realidade o que você vai ver é as regras da adição natural. A primeira regra, na realidade, ela diz que se você tem sigma, você pode, se você assume sigma, você pode deduzir sigma. E a segunda regra, você pode pensar nela como um tipo de modo de pôneis. A outra regra, você pode pensar nela como uma introdução da implicação. E a terceira e última regra, você pode pensar nela como um tipo de eliminação da regra de corte. Então, essas são algumas regras do cálculo lambda, do lambda cálculo, e o que eu quero fazer nessa apresentação é mostrar que algumas dessas regras estão implícitas em freg, se você forçar um pouquinho a interpretação. Então, voltando agora para a conceitografia. na conceitografia, como a Alessandra estava falando, nós temos um sistema formal que foi proposto para vindicar o logicismo de Frege, em que diz que todos os conceitos aritméticos são definíveis por meios lógicos apenas, e diz que todos os teoremas aritméticos são deriváveis através das leis lógicas apenas. e deixa eu ver aqui se vocês estão comigo até agora. Acredito que sim. Sim, sim, estamos. Sim, sim. Então, na conceitografia nós vemos uma distinção que é bem nítida, uma distinção entre objetos e funções. Então, objetos, como o Frege diz, ele diz que objetos são saturados e completos, enquanto que funções não são saturadas e são incompletas. E essa distinção, ela é não exclusiva. Qualquer coisa que, se algum nome ou alguma coisa na ontologia de Frege, não é objeto, então é uma função. E, sintaticamente, se eu tenho um nome que não é um nome de objeto, este seria um nome de função. função. Então, isso implica que a conceitografia na realidade está implícita na noção de tipo, porque qualquer nome é um nome de objeto ou nome de função, ou qualquer termo é um termo de objeto ou um termo de função. E, isso, por exemplo, é o que Frege diz quando ele diz que objetos são opostos a funções. então, se eu tenho alguma coisa que não é função, essa coisa é um objeto. Por exemplo, números, valor de verdade ou percurso e valores. E, para Frege, predicados, eles são funções que nos levam de objetos a valores de verdade. Predicados ou relações. Então, o que eu quero fazer aqui é considerar uma teoria de tipos onde nós temos um tipo base de indivíduos que eu vou usar, escrever com essa letra grega a iota e um tipo de funções que eu vou usar a setinha, que não é para ser lida como implicação, mas como um tipo de funções. Ainda que exista uma correspondência entre tipos e proposições de Curry Howard em que esse tipo de funções pode ser lida como proposição, mas eu não quero entrar nesse tópico, pelo menos não hoje. Então, o requerimento de que todo tipo definível na teoria tem que ter apenas um tipo, incorpora o princípio de Frege que cada termo deve referir a um objeto ou uma função. então, a linguagem da concetografia do Grundgesetz, ela é formada de termos primitivos, mas esses termos primitivos apenas são termos para funções, nós não temos termos primitivos para objetos, esses nomes ou termos de objetos, eles são formados através da instanciação de funções, então, nós temos a divisão entre níveis de função, onde as funções de primeiro nível, elas são o horizontal, a negação, a implicação, a identidade e o artigo definido, e aqui eu estou usando uma mistura da anotação de Frege com a anotação moderna, por simplicidade, e as funções de segunda ordem, elas são duas, as duas funções que Frege considera no livro dele, a primeira é o quantificador de primeira ordem, e a outra é o operador de abstração de percurso de valores, essas são funções de segunda ordem, porque elas aceitam apenas funções de primeira ordem como argumentos e nos levam a objetos, como valores, então é uma das formas em que você pode formar nomes ou termos de objetos na concitografia, e temos apenas uma função de terceiro nível que Frege considera no livro, ele na realidade na sessão 31 ele fala sobre menciona outras, mas ele apenas considera uma, que é o quantificador de segunda ordem, e aqui nós podemos ver que Frege usa essas letras gregas de formas diferentes, ele tem por exemplo o xi, ele tem o zeta, que são variáveis que elas operam sobre nomes ou termos de objetos, e aqui quando ele usa funções de segundo nível, ele usa o xi, uma letra diferente, para sinalizar que o argumento são apenas funções, e quando ele fala sobre funções de segundo nível, ele usa outra letra, o mi, para sinalizar que aqui apenas funções de segundo nível são aceitas como objetos, como argumentos. E não apenas temos uma teoria de tipos implícita no requerimento de que existe uma hierarquia de níveis de funções, mas também temos uma teoria de tipos implícita nas convenções terminológicas de Frege na concetografia. Na concetografia, Frege considera três tipos diferentes de letras, algumas delas, o Alessandro estava falando sobre as letras latinas ou romanas, que são as letras que Frege usa para falar sobre generalidade, temos as letras gregas, maiúsculas e minúsculas, as letras maiúsculas eu vou falar delas daqui a pouco, as letras minúsculas eu acabei de falar delas, muitas delas servem para sinalizar os argumentos em funções e outras delas são usadas também para sinalizar as variáveis no percurso de valores e finalmente temos as letras góticas que elas são usadas para indicar a quantificação, por exemplo, para todo x e no caso esse x Frege escreveria como uma letra gótica e temos aqui outras letras de primeiro nível e segundo nível outras convenções as convenções em si não são importantes para a apresentação mas o importante é saber que ele usa três tipos diferentes de letras para propósitos diferentes então uma das coisas que Quine já tinha falado é que você vê em Frege uma hierarquia de tipos primeiro nós temos funções de nível zero ou objetos ou termos de objetos que é o Iota e depois nós temos funções de primeiro nível funções de segundo nível e funções de terceiro nível na conceitografia você não vai achar funções de quarto nível e Frege não considera níveis superiores porque tem na realidade ele se eu não estou enganado ele não fala a razão porque ele não considera funções mais de nível elevado mas você pode imaginar a razão por quê? porque para ele percurso de valores são objetos então ele sempre consegue representar uma função de primeiro nível como um objeto então ele sempre pode abaixar o nível de uma função então ele não precisa de uma hierarquia infinita de níveis de funções e aqui é fácil ver que se você tem uma função que aceita argumentos de tipo sigma e tem valores de tipo tal esta função a auto-aplicação dela não é uma operação válida porque f de f vai ser sempre mal tipado porque o tipo ela tem uma restrição de tipo e na realidade isso é uma das coisas que Frege fala para Russell na primeira carta dele que é uma das coisas que ela estava falando que ele diz que incidentalmente a expressão predicado é predicado de si mesmo não é exata e lembre que para Frege um predicado é uma função que ela aceita objetos ou objetos se for um predicado de primeiro nível aceita objetos e tem valores de verdade como valores então para Frege o predicado é predicado de si mesmo não é exato porque isso é mal tipado o que você tem que falar é sobre sobre uma função sendo aplicando o seu percurso de valor ou sua extensão de conceito então na Grundgesetz como o Alessandro estava falando as extensões de conceito são nada mais do que percursos de valores quando você tem um percurso de valor de um conceito ou de um predicado o que eu entendo por predicado seria no caso um nome de um conceito você tem na realidade uma extensão de conceito então porque percursos devido ao fato de que percursos de valores ou extensões de conceito são objetos você consegue fazer a auto-aplicação de uma função através desta técnica porque você pode você tem uma função e você tem um objeto que na realidade o objeto ela representa a própria função então você tem uma circularidade através da porta dos fundos da conceitografia então na conceitografia nós temos pelo menos duas formas de nós temos dois dois tipos de juízo primeiro é o juízo que diz que uma proposição é verdadeira que fregui usa o turnstile dele e segundo nós temos um juízo implícito que ele nunca considera explicitamente que é o o traço de de conteúdo que diz que uma proposição é o o conteúdo de de um juízo e na realidade ele diz na na conceitografia que é uma proposição é um conteúdo judicável e deixa eu ver aqui exato pronto e na na grande gazette uma das coisas que fregui fala é que a proposição é o sentido ou o pensamento de uma sentença depois da depois da divisão entre sentido e referência é uma das coisas que fregui fala e este juízo que diz que uma proposição é verdadeira ele agora fala que uma sentença ela refere ao ao verdadeiro como por exemplo esse essa esse axioma que na realidade é o axioma 1 da conceitografia então eu vou escrever esse tipo de esse tipo de juízo da conceitografia numa forma da teoria de tipos e o que eu quero fazer com isso é colocar todas as 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 hipóteses de tipo de uma forma explícita como hipóteses num num juízo hipotético então o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso então aqui por exemplo nós temos A implica B que implica A e nisso pelo menos na conceitografia não é claro o que A exatamente é mas claro que você vê que A tem que ser um um termo de objeto na realidade um termo uma sentença algo que refere a um falo de verdade então nisso eu estou eu estou apenas deixando a este axioma da conceitografia aqui de uma forma explícita então eu irei interpretar as letras romanas de Frege usando esses juízes hipotéticos e estarei eu também irei realizar ou irei interpretar esta essa relação de A column sigma como um juízo e este e o predicado A é verdadeiro como um tipo de juízo também então por exemplo eu escreveria essa função da seguinte forma onde eu indico qual o tipo do x e uma das coisas que é um pouco confusa na conceitografia é que todo o termo de função é não saturado é uma expressão não saturada na conceitografia mas parece que o converso não não é verdadeiro porque nem todo tipo nem toda expressão não saturada é aceita como um termo de função e isso é claro porque para Frege um um nome que depende de um 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 Roman marker né que é na realidade é um uma expressão onde nós temos essas letras latinas ele não refere ele apenas indica então ele não tem referência então ele não pode como ele não tem referência ele não pode ser aceito como um termo bem informado então Frege ele vê esses esses Roman markers como termos abertos lembra como eu comecei a minha apresentação falando sobre termos abertos e termos fechados termos abertos são termos que dependem de variáveis tipadas e termos fechados são termos que não dependem de tais variáveis então para Frege esses Roman markers eles são são termos abertos então porque exatamente termos de função são referenciais mas termos abertos não são é algo é algo estranho que é na constatografia pelo menos na minha opinião porque ambos tipos de expressão eles parecem ser não saturados da mesma forma e agora eu quero falar sobre a interpretação dos das letras gregas maiúsculas que elas estão em contraste com essas letras romanas porque para Frege elas são referenciais sempre referenciais em uma interpretação particular do REC é que essas letras são vistas como os termos auxiliares que elas servem como uma substituição da ideia da lógica moderna em que nós associamos uma variável com uma certa interpretação da forma como fazemos atualmente desde TASC então esta seria na realidade a ideia dessa interpretação do REC e o uso desses nomes auxiliares é crucial na prova de referencialidade do Frege é uma prova que o Frege se dá nas seções 29 a 31 do Grundgesetz é uma prova que o objetivo dela é estabelecer que todos os nomes bem formados da da concetografia referem como o Alessandro estava falando e a a ideia aqui é que um uma letra grega maiúscula ela que é na realidade um termo auxiliar ela é se você analisar ela com pelas lentes da teoria dos tipos na realidade a hipótese aqui é que nós temos um termo fechado então por isso eu vou interpretar um um juízo como o seguinte juízo como uma derivação uma derivação onde primeiro nós temos um nome ou um termo fechado a é um termo fechado b é um termo fechado então nós temos um um juízo categorial ou um termo fechado que é o verdadeiro então essa vai ser a minha interpretação na teoria dos tipos das letras gregas maiúsculas de Feigl então é como uma das coisas que o Alessandro está falando é o axioma 5 e o axioma 5 ele diz que o percurso de valores da função f é igual ao percurso de valores da função g se somente se para todo para todo ao para todo x f de x é igual a f o g de x se as funções são coextensionais e na realidade aqui esse bicondicional ele na linguagem da constografia ele é uma identidade ele não é um bicondicional mas eu acho que isso aqui não é muito importante o importante aqui o que eu quero dizer é que este axioma ele é um 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 esquema é um esquema de axioma porque aqui nós temos uma uma um pressuposto que é o pressuposto de que f e g são funções claramente e o que eu estou querendo fazer aqui é deixar isso bem claro e isso nos leva à interpretação das letras góticas porque as letras góticas são as que elas que são usadas na quantificação do frego e o fato de que nós temos uma uma noção implícita de tipo ele se reflete por exemplo no parágrafo 20 da Grundgesetz onde nós temos este este teorema que diz que para todo f e para todo x ou para todo a f de x implica f de a implica f de x no caso para toda função se alguma coisa é verdadeira para para todo para todo objeto então é verdadeira para um objeto arbitrário e esse teorema ele ele pode ser escrito de uma forma mais explícita se nós consideramos a linguagem da teoria de tipos e é dessa forma que eu vou considerar a quantificação e nesta leitura nós podemos ver o axioma 5 da seguinte forma onde aqui temos o axioma 5 na forma mais explícita possível e uma das coisas que eu estava comentando mais cedo é que o axioma 5 na realidade ele é inocente o problema com o axioma 5 é o fato de que valores de verdade percursos de valores são objetos e apenas depois desta desta pressuposição que não está explícita no axioma 5 que o axioma 5 torna-se contraditório e também temos essa pressuposição na forma de que a sentença percurso de valor de f é igual a percurso de valor de g é bem formada porque para Frege a identidade é uma relação de primeira ordem então aqui está implícito o fato de que o percurso de valor é um objeto e agora eu quero falar um pouco de funções binárias no Grunde Gazette que é uma coisa interessante porque ela envolve também a noção de percurso de valor duplo e no Grunde Gazette as as funções binárias elas elas atuam em par de argumentos mas elas também podem ser saturadas de forma parcial e quando você tem uma função binária e você satura ela com apenas um um termo ou um objeto se você estiver considerando a a função em si não o nome da função você tem uma função unária como valor então aqui nós temos a ideia que na teoria de tipos é chamada de de curing que é a ideia de que funções binárias nada mais são do que funções que unárias que levam que nos levam de um argumento para uma função e é isso exatamente o que Frege faz a ideia de Frege e na realidade essa essa noção foi descoberta independentemente por Schoenficel e Curry mas na realidade curry deveria ser fregging seria uma noção que deveria ser atribuída a Frege mas nós sabemos que nem sempre isso acontece na na ciência então uma das coisas é que a noção de curry de Frege é um pouco ambígua porque como o Frege ele não tem ele precisa marcar os argumentos de forma explícita porque a ordem de saturação não é determinada então você tem por exemplo um a função binária g de x y e você pode saturar ela dado um nome a por exemplo você pode saturar ela como g de a y ou g de x a há duas formas possíveis de saturar ela e no lambda cálculo por exemplo isso não acontece porque a ordem de a ordem de saturação a ordem de aplicação ela é determinada e uma das formas que Frege usa para determinar a ordem de aplicação de de uma função de binária é usando essa técnica de percurso de valores duplos que nada mais são do que percurso de valor de uma função unária e depois a uso de um percurso de valor novamente então nós temos por exemplo uma função binária e nós saturamos essa função binária de uma forma no caso nós temos como resultado uma função unária que é o current de Frege e como temos essa função unária nós podemos utilizar o operador de percurso de valores para obter um percurso de valor e deste percurso de valor nós podemos remover o nome que foi usado para a saturação parcial e este é um modo de formar nomes que é aceito como válido na Grundgesetz e Frege explica isso nos parágrafos 29 a 31 então nisto como resultado nós temos uma função unária novamente e como ela é uma função unária nós podemos obter o percurso de valor dela e nisso nós temos o percurso de valor duplo mas como nós podemos aplicar um percurso de valores se eles não são funções agora nós temos que lembrar que na teoria do tipo de Frege a distinção entre objetos e funções é uma distinção muito séria então como valores de verdade percurso de valores são objetos nós não podemos aplicá-los então a saída aqui é usar um operador que Frege define na seção na seção 34 que é um operador de aplicação para percurso de valores apenas que na realidade ele é definido para percurso de valores apenas mas ele também tem referência se você se você usa se você coloca nele não apenas um percurso de valor mas qualquer outro tipo de objeto ele é definido para qualquer objeto assim como qualquer predicado na concitografia mas não para uma função então é uma coisa particular deste operador de Frege é que nós temos uma coisa que eu chamo do teorema da aplicação em que se nós temos uma função e um nome de objeto nós temos que a aplicação de A ao percurso de valor de F é igual a F de A e esta na realidade é uma das regras do lambda cálculo é uma regra que é chamada de redução beta que eu vou falar um pouco depois então para qualquer função binária e termos A e B nós temos essa ideia de aplicação primeiro você aplica o A e depois você aplica o B e o resultado é G de A e B então com isso com essa técnica você pode determinar a ordem de aplicação de uma forma bem definida outra coisa interessante que o Simon recentemente ele chamou atenção é que o Frege ele também desenvolve uma ideia de pares ordenados e você pode aplicar uma função binária a um par ordenado também então você você tem duas duas saídas se você tem uma função binária você pode obter o valor o percurso de valor duplo dessa função e você pode aplicar usando o método que eu acabei de explicar ou você pode definir um par ordenado A e B e fazer aplicação de outra forma agora o que é engraçado aqui é que a aplicação não é não é de um par curso de valor a um par ordenado mas é o contrário você aplica um par ordenado ao percurso de valor a ordem de aplicação é invertida aqui e o que é interessante é que como esse par ordenado ele é um objeto nós não temos aqui um tipo de um tipo para produtos é apenas um tipo de objeto você pode ter uma função unária que aceita um par ordenado como argumento e essa função ainda é unária ainda que ela aceite um par ordenado como argumento então em teoria dos tipos em que nós temos um tipo para produtos a operação de curry ela normalmente ela expressa como uma equivalência lógica entre esses tipos o tipo de função binárias e o tipo que é o tipo através dessa técnica de curry que é um tipo de função iterada e aqui se nós distanciarmos esse teorema da aplicação com uma função não é aplicável a si mesmo nós conseguimos derivar aqui o paradoxo de Russell então o problema realmente aqui é o fato de que você pode você tem essa aplicação de percursos e valores então uma das das razões aqui que uma das coisas que eu queria chamar atenção é que fregues chegou bem perto da formulação da teoria dos tipos mas a doutrina dele de percursos e valores como objetos que é responsável pelos problemas pelos paradoxos e qual seria a outra alternativa bem a outra alternativa seria considerar percursos de valores como funções mas isso iria bateria de frente com as ambições logísticas de fregues primeiro porque como você tem uma função você apenas obtém o percurso de valor de uma função então me parece pelo menos que a distinção ela perderia o seu propósito e foi apenas com Church que nós finalmente entendemos qual é o caminho aqui o caminho seria em vez de você usar abstrações em funções para obter objetos nós fazemos a abstração em termos abertos para obter termos fechados do tipo de funções e essa na realidade seria uma versão da técnica de fregues de abstração e aqui aqui na realidade nós temos este operador de aplicação que nada mais é do que uma mistura da aplicação primitiva de fregues de funções com a regra de computação da aplicação de percurso de valores que é o teorema da aplicação que como eu disse é a regra de igualdade beta da teoria dos tipos ou o nome da cálculo e também nós temos uma outra regra de conversão alfa que também foi pelo menos considerada por freg na função e conceito onde ele diz que você pode escrever uma função como outra mudando apenas as letras para os argumentos e ambas as funções teriam o mesmo sentido essa exatamente é a ideia da conversão alfa da teoria do lambda cálculo então o fregues chegou bem perto de formular o lambda cálculo a única coisa que faltou na realidade é a ideia de que percursos de valores são funções e não objetos e uma das coisas que o pot ele chamou atenção alguns anos atrás algumas décadas é que as abordagens de freg e de church são fundamentamente diferentes porque para freg a aplicação de função sempre resulta no objeto enquanto que para church as funções podem ser valores também mas eu acho que essa interpretação do pot não está tão correta porque como nós vimos agora quase agora fregues ele endorça a técnica de currying e essa técnica de currying ela nada mais é do que a forma uma ideia de representar uma função binária como uma função que nos leva de um argumento para uma função binária então para freg também funções podem ser valores e uma das coisas interessantes que gostaria de considerar aqui é que na realidade freg ele tentou considerar a ideia de que percursos de valores são funções mas ele não considera percursos de valores por si mas ele considera outra coisa ele considera uma terminologia para funções que é bem parecida com a anotação de percursos de valores a única diferença é que na anotação de percursos de valores dele ele usa um acento grave para indicar a abstração e nesta anotação que ele considera na carta que ele envia para Russell em 13 de novembro de 1904 ele considera um acento agudo para ele considera na realidade uma anotação para a função usando o acento agudo então na função que ele escreveria por exemplo que se o quadrado de si é igual a 1 ele então usa essa forma de abstração e o que ele diz é que essa anotação levaria as mesmas dificuldades da anotação de percursos e valores dele e na realidade uma outra uma outra dificuldade porque é um percurso de valores ele ele deveria ser um objeto e o nome um nome próprio que para freg nome próprio é um nome de objeto na realidade mas essa anotação aqui ela ela seria um nome de função que requeriria completude por um sinal seguido então para frega que a ideia de que esta anotação para a função ela seria um nome que a aplicação seria dada por justa posição ao invés da técnica freguiana de que você tem um nome de função e você tem os lugares de argumentos explícitos onde você satura a função no meio da expressão a função em si você vê os argumentos nela mesmo mas aqui nessa anotação não então o que freg diz aqui é que esse nome ele teria o mesmo significado deste outro aqui e da mesma forma quando essa função é aplicada a um nome que não tem referência como por exemplo implicação ela teria o mesmo significado deste outro e que seria sem sentido na realidade a objeção de frega aqui não faz muito sentido porque o fato de que o nome resultante não tem sentido se dá pelo fato de que na realidade ele é aplicado a um nome que não tem referência então não tem referência porque ele é aplicado a um termo que não tem referência mas a objeção de frega aqui como eu a entendo é que esta anotação é ruim porque ela não tem nenhum buraco de argumentos o buraco de argumentos não é explícito e por isso ela ela seria um nome próprio ou um nome de objeto então ele seria um sinal para a função mas seria usado como nome próprio para frega então a distinção aqui pelo menos da forma como eu entendo é que para frega parece que termo fechado é a mesma coisa que termo de objeto então para frega a noção de tipagem é uma ideia sintática ao invés de para russell por exemplo tipos são atribuídos a nomes dependendo do significado deles nós temos tipos para os números naturais temos tipos para os valores de verdade temos tipos para produtos tipos para funções porque todos esses nomes têm significados diferentes enquanto que para frega tipo é uma propriedade sintática de um nome se um nome é se um termo é fechado então esse termo é do tipo ele pertence ao tipo de objetos e se ele é aberto ele pertence ao tipo de funções então isso é o que me parece a distinção freguiana de tipos mas essa distinção na realidade ela é um pouco estranha porque ela assume o fato de que para fregui funções são termos abertos quando que na teoria dos tipos funções não são termos abertos termos abertos são outras coisas e funções são termos fechados que pertencem ao tipo de função então na concetografia na realidade fregui ele vacila entre uma interpretação de funções termos de funções como termos abertos ou termos de funções como termos fechados do tipo de função e acho que essa parte aqui posso passar e agora eu quero entrar na última parte dessa apresentação que é sobre identidade e número e nesta parte eu queria investigar ou pelo menos acentuar algumas razões pelas quais eu acho que fregui não poderia endorçar a ideia de que os valores são funções claro que temos uma razão óbvia que foi levantada pelo Alessandro que fregui perderia o axioma do infinito e aqui eu quero eu gostaria de falar sobre outras razões também para fregui a identidade é uma relação de primeiro nível e isso pode ser visto por exemplo no seu princípio de determinação completa que diz que se você tem um predicado que deve ser usado numa ciência exata então a definição desse predicado deve dizer para qualquer objeto se ele é verdadeiro ou falso e no segundo volume da Grundgesetz no sessão 65 fregui ele explica que na realidade esse princípio da determinação completa ele é expresso pelo requerimento de que toda função todo termo de função deve ter uma referência que é isso que é isso que fregui prova no parágrafo 31 é engraçado aqui que na realidade esse princípio ele ele toma uma forma linguística e não uma forma uma forma objetual uma forma ontológica no caso uma definição de predicado ela não deve levar em conta todos os objetos mas apenas todos os objetos que são referidos por o nome do da conceitografia então na realidade é por isso que fregui não considera o problema de Ulisses na conceitografia pelo menos é uma das coisas que eu argumento num artigo recente meu e essa aqui é a passagem que eu indiquei sobre o segundo volume do Grundgesetz então o critério de referência de Frege que ele explica no primeiro volume da Grundgesetz no parágrafo 24 é que eu vou ler aqui o segundo o segundo item que é o mais importante aqui para a apresentação é que diz que um termo de função unário é referencial se f de delta é referencial para todo objeto referencial então para Frege na realidade essa estratégia é a mesma que é aplicada na teira de tipos de Martin Love para os termos abertos então na teira de tipos um termo aberto o significado desse termo aberto é definido apenas para um termo fechado quando nós quando nós substituímos essas variáveis tipadas com termos fechados do mesmo tipo então o que temos aqui é nada mais do que uma forma uma forma fregeana de critério de referencialidade que endossa ou estressa a interpretação de funções de termos de funções freguianas como termos abertos então para Frege a função ou predicado de identidade ela tem referência apenas se para todos os nomes A e B da concentrografia nós podemos determinar a referência de A igual a B é por isso que Frege no parágrafo 10 ele ele faz uma estipulação porque na concentrografia apenas temos nomes para percursos de valores e valores de verdade quando nós temos dois percursos de valores o axioma 5 já decide a referência a referência da identidade então nós apenas precisamos dar conta de valores sentenças de identidade mistas entre percursos e valores e valores de verdade então para Frege já que identidade é uma relação de primeira ordem então nós sempre devemos falar sobre identidades de objetos e nunca sobre identidades de funções então quando nós falamos sobre funções nós devemos falar de duas funções sendo constitucionais em vez de duas funções são iguais porque igualdade para Frege é uma função de primeira ordem então ela não se aplica a funções e para Frege uma das coisas que também nós estávamos conversando hoje mais cedo é que ele levanta em função e conceito a possibilidade de que a possibilidade de que os dois lados do axioma 5 expressam o mesmo sentido mas em uma forma diferente então se nós levamos a sério essa ideia de que os dois lados do axioma 5 expressam o mesmo sentido então nós vemos que uma das formas de falar sobre igualdade de funções é através da ideia de um percurso de valor da identidade de percurso de valores e ainda quando Frege considera uma uma relação de correspondência de funções de segundo níveis ele toma bastante cuidado para não confundir essa relação com a relação de igualdade então ele considera nos seus comentários sobre sentido de referência que foram escritos nos seus escritos póstumos uma relação de correspondência de funções que ele usa essa notação um pouco estranha ele diz que esta esta relação ela tem o mesmo sentido da coextensionalidade e no caso segue-se que essa relação de correspondência entre funções expressa através do axioma 5 o mesmo sentido da relação de identidade entre percurso e valores então esta a técnica de Frege de transformar funções em percurso e valores que são objetos também é uma forma de falar sobre a identidade de funções e na realidade na teoria dos tipos o axioma 5 ele reaparece na forma da extensionalidade de funções que é uma relação que se dá entre termos lâmidas mas acho que não precisamos falar muito sobre isso então a última coisa que eu queria falar nessa apresentação é que como o Alessandro estava falando no Grundlagen Frege ele define números como extensão de conceitos na seção 68 mas isso é apenas depois dele tentar uma depois dele tentar uma definição contextual que é a do princípio de Hume e essa proposta de definição ela foi rejeitada por causa do problema de Júlio César e é comum interpretar o problema de Júlio César na literatura como o problema de fixar a referência de proposições mixas de identidade como por exemplo o número de F é igual a Q onde Q não se dá na forma do tipo o número de G por exemplo mas essa interpretação acho que ela não dá conta ela não explica porque no no parágrafo 10 do Grunde Gazette Frege não se preocupa sobre Júlio César porque Frege simplesmente estipula que alguns valores de verdade são alguns percuses de valores são valores de verdade e não se preocupa com Júlio César Bom como eu já tinha dito na concitografia nós não temos nomes para objetos que não são percuses de valores ou valores de verdade e para Frege é suficiente determinar a referência da identidade se você apenas considera identidades mistas sobre percuses de valores e funções então eu acho que a interpretação correta do problema de Júlio César seria não de que se trata de determinar referência de proposições de identidade mistas mas se trata de estabelecer acima de qualquer dúvidas que a noção de número é lógica e por que porque Frege no parágrafo 68 da Grundlag ele rejeita o princípio de Hume bem nada sobre o princípio de Hume garante que números são objetos lógicos mas para Frege assim que ele define números como extensões de conceitos para ele extensões de conceitos são objetos lógicos na realidade são o exemplo mais paradigmático de objetos lógicos e essa na realidade é uma interpretação que foi considerada por Rufino e também por mim um artigo mais recente então para concluir eu acho que os valores de verdade eles devem ser devem ser entendidos como termos de função no sentido da teoria de tipos simples apenas se nós podemos ver os termos de função de Frege como termos abertos mas também a interpretação de termos abertos em Frege e na concitografia ela é um pouco inconsistente com todos os aspectos que nós vimos aqui então eu acho que é isso que eu queria dizer hoje e para terminar eu queria dizer também que Frege nunca poderia ter chegado considerar a ideia de que valores de verdade percus de valores são funções porque para ele isso iria de encontro com as ambições logicistas dele e é isso que eu queria falar hoje muito obrigado tchau 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 rs